Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui com o nosso bate-papo do Constitutor de Vendas e agora vamos falar um pouquinho de gestão de leads, aqui com o Fábio, que vai explicar um pouquinho, vai contextualizar para todo mundo qual o diferencial, para que forma, para que funciona, qual o objetivo da gestão de leads dentro do Constitutor de Vendas. Fábio, contextualize aí esse diferencial da gestão de leads dentro do Constitutor de Vendas. Olá pessoal, então, como Toninho, obrigado Toninho aí, é o seguinte, qual é o valor de um lead, né? O que é um lead? Qual a importância de um lead? Aí algumas pessoas dizem, ah, um lead é R$80, R$200, o ROI, o retorno sobre investimento. Eu, Toninho, eu gosto sempre de dizer o seguinte, não, um lead é um valor de um imóvel, é o valor de um apartamento. Então um lead perdido, você pode perder uma venda. Então é muito importante esse primeiro conceito de que lead é um cliente. Então lead é um futuro cliente. Então como tem que fazer para potencializar essas vendas e não perder nenhum lead? Aí que entra a inteligência do software Constitutor de Vendas, que é a nossa solução de inteligência imobiliária. Dentro do construtor, o primeiro conceito, até um pouquinho antes de lead, são pessoas, tá? Existe a pessoa física, pessoa jurídica. E dessas pessoas físicas ou jurídicas vai ter o lead, ou depois do lead pode ter um pré-cadastro, que a gente vai explicar depois em outro treinamento. Depois de pré-cadastro, uma reserva ou proposta. É aquele cara que mostrou a intenção e reservou uma unidade, tá? Então, levando para o lado do lead, Toninho, o lead pode vir também de várias origens. Então muitas pessoas pensam que o lead é só digital. Não! O lead pode ser um corretor no escritório virtual dele, no celular onde ele estiver, uma imobiliária através do coordenador da imobiliária, uma própria, dentro da sua própria construtora, o recepcionista ou qualquer pessoa pode cadastrar lá. Então existem as origens através dos escritórios dentro do construtor e as origens digitais, né? Que essas origens digitais podem ser, aí, alguns exemplos. Google, que vem direto para o site de vocês totalmente integrado com o construtor. Facebook, Instagram, o próprio RD Station, se você utilizar lá como recepção dos seus leads. Então, qualquer origem, chat também, então qualquer origem cai automaticamente dentro do construtor. Aí, dentro do construtor, vão existir vários processos. Então, primeira coisa, o importante é, lead é importante, né? Então, eu estou repetindo, mas é uma coisa muito importante você ter. O lead caindo e quando ele cai na cesta, que é dentro do construtor de vendas, aí tem toda uma inteligência por trás, que é uma automatização. E o grande barato do construtor é que o lead que veio do site, que, consequentemente, vendeu alguma campanha de anúncio do Google que levou o tráfego para o site, lá o construtor de vendas consegue colocar um formulário integrado dentro do site para que esse lead venha com a origem do site, correto? Perfeito, perfeito. E a gente já vincula essa origem do lead do site com o empreendimento que o usuário se cadastrou, não é isso? Perfeito. Então, quando entra dentro do lead, vai ter tudo isso. Você consegue rastrear de onde veio o lead. Então, isso é um grande diferencial. Então, se vocês ainda não configuraram no site de vocês o lead, é muito importante configurar para ele cair de forma automatizada e vinculando o produto. Então, você pode ter várias landpages de cada produto, você pode ter vários formulários no Facebook de vários produtos, porque nada melhor do que quando cair um lead você saber como abordar, como você atender esse lead. E você atender de uma forma melhor é sabendo qual é o produto de interesse dele. E é importante também dizer que com o Facebook, na verdade, como a plataforma do Facebook de anúncio é a mesma do Instagram, aí, quando você configura um anúncio que vai sair no Instagram, que vai sair no Facebook, como a plataforma do Facebook é o Facebook Business é a mesma, essa plataforma se integra com o colchão de vendas, correto? Totalmente fluida, automática, em apenas um clique. E muitos clientes pensam, alguns clientes pensam, na hora de você configurar, você configura o empreendimento e os formulários. Porque dentro do Facebook e do Instagram existem várias campanhas e vários formulários para você medir, porque aí tem vários relatórios futuros que você vai conseguir medir de todas as origens e qual foi o investimento que você teve e o resultado que você teve com o lead. Perfeito. E eu acho que um diferencial, para você comentar um pouquinho, sobre o diferencial da gestão de lead dentro de uma plataforma como o Constituto de Venda, que foi desenvolvida única e exclusivamente para o mercado imobiliário, para construtoras e incorporadoras, é que o lead, na verdade, está sempre associado a um empreendimento e a um corretor também. Perfeito, perfeito. Não, mas é bom lembrar só uma coisa. Sim, a nossa ferramenta é totalmente especialista para o mercado imobiliário. Quando o lead cai, ele pode ter um produto ou não produto vinculado com o empreendimento. Pode ser até que ele não tenha ainda vinculado a um corretor no início. Ele pode ir para uma equipe de marketing ou uma agência de publicidade que vocês tenham ou uma equipe interna que fazem a pré... Ou para a house da corretora. Ou a house, que é uma tendência, são as houses. Então, esses leads caem direto nisso e podem ser pré-qualificados ou não. Se não for para a pré-qualificação, pode ir automático para os corretores ou imobiliários de acordo com a fila. Então, isso é uma inteligência muito legal. Então, caiu o lead e vocês sabem, o grande diferencial e os conceitos metodológicos mostram que se você entrar em contato e ir até uma hora, quase 70% mais chance de converter essa venda. Porque senão ele vai atrás de outra construtora, outra imobiliária que entrou em contato. Então, quando o lead cai automaticamente no construtor, de forma automatizada, ele distribui de acordo com a fila. E você pode botar vencimento disso também. Então, eu mandei para Toninho, que é um corretor que dá da vez, Toninho não atendeu nesse período estipulado por vocês. É totalmente flexível o construtor. Toninho não atendeu, aí vai para Samuel, vai para Júnior, vai mudando automaticamente esse lead. Ah, Fábio, mas eu não trabalho dessa forma. Eu quero pré-qualificar antes, pegar outros dados do cliente. Não tem problema. Cai lá, vocês pré-qualificam, vinculam a imobiliária, vinculam o corretor e aí automaticamente vai para eles. Na minha construtora tem alguns campos adicionais que a outra construtora não tem. É possível o construtor de vendas flexibilizar isso para a minha incorporadora? Espetacular pergunta, Toninho, porque sempre me diz, o conceito da nossa solução é ajudar a vender de forma totalmente flexível. Sim, você pode criar campos adicionais. Então, ah, eu estou querendo fazer agora um formulário no nosso site, né? Que lá nesse formulário do site eu vou perguntar algumas coisas a mais do possível cliente. Eu vou esquentar mais esse possível lead, né? E aí sim, em poucos cliques você cria nome, e-mail, telefone, checkbox, você cria até checklist. Você cria o que você quiser de uma forma flexível, sem depender até do próprio construtor. Basta alguém estar bem treinado nos vídeos que vocês vão ver aí durante todo o treinamento, que vocês vão saber como criar esses campos adicionais. E importante, criam-se os campos adicionais que você vai obrigar ou não por produto. Então você vai criar uma land page específica por produto e cria uns campos adicionais para isso. Fábio, outra coisa bacana da gestão de lead da plataforma do construtor de vendas é a parte de agenda, de gestão do lead em si, né? Você poderia mostrar um pouquinho aí para a gente? Sim, mostra agora. O mais importante, eu sempre gosto de comentar com os nossos clientes, não é bem gerúndio, é aquela velha ditada, né? Como é que está seu lead? O meu lead está sendo resolvendo, está falando, está vendo. Mas, cara, todo lead tem que ter um prazo. E todo esse prazo tem que ter uma tarefa. E para você ter essa tarefa, nada melhor do que integrado no Google, no seu Outlook e ter uma agenda totalmente automatizada. Então, clientes, vocês podem aqui entrar no nosso, no lead, tá? Dentro do lead, aqui na tela, logo no canto superior, vai ter agenda completa ou minha agenda. Por que agenda completa? Quem for gestor, terá agenda. Então o gestor da imobiliária, esse é um dos grandes diferenciais da gente também, vai gerenciar as agendas dos seus colaboradores, como também dos seus corretores. O corretor vai ver a sua respectiva agenda. E o gestor da construtora vê a agenda de todo mundo. Então, um exemplo, Toninho, você pode ver aí, como é bem bacana, então, bem visual, bem direto, então, as atividades muito claras, então, fazer uma ligação às três e meia para a Andrea, quem é o responsável, se está pendente e ver detalhes ou não. Então, muito claro, muito direto e totalmente integrada isso com o Google Agenda, totalmente integrada com o Outlook. Então, esse é um dos grandes diferenciais da agenda. Fácil, rápida e totalmente integrada. E lembrando, pessoal, vocês que já assistiram o vídeo dos painéis anteriormente, isso tudo é distribuído por painéis do corretor, o painel do gestor e o painel da imobiliária, né? Isso aí, exatamente isso. É, painel, por uma questão conceitual tecnológica, mas eu sempre gosto de comentar que é um escritório virtual do corretor, porque não é apenas um login e senha, lá ele vai gerenciar tudo. Algumas telas que vocês vão ver durante o treinamento, de gestão de leads, de distribuição de leads, entre outras coisas, tudo isso na palma da mão deles. Então, é escritório virtual do corretor, escritório virtual da imobiliária. Aí, Fabio, acho que vale muito a pena também, volta, por favor, na listagem de leads. Ok. Eu estou aqui no lead, na listagem de leads. Isso. Fala um pouquinho aí da distribuição de leads, que é uma tela muito bacana. Tá. Aqui é uma pergunta que a gente sempre faz. Quantos leads você receberam no último mês? E para quem foram esses leads? De uma forma rápida. Relatório serve apenas para fazer uma auditoria ou análise, mas não é aquilo que você utiliza no dia a dia, de forma totalmente operacional ou tática, que eu gosto sempre de comentar. Então, vocês podem olhar aqui que temos uma tela da distribuição dos leads. E desses leads, a gente sabe por imobiliária. Lembrando, pode ser totalmente automatizada ou não. Se usar a fila, ele já distribui de forma automatizada, de acordo com os pesos que você quer. E os corretores, e Toninho, bem intuitivo, essa preocupação do construtor é muito interessante, porque a gente se preocupa muito com a experiência do usuário. Então, em algum clique aqui, Alfred, esse corretor, Alfred, de 44 leads, eu tenho a imobiliária Família Feliz de 512, sendo que o corretor que faz parte da imobiliária tem 44 leads. E aí os 44 leads aparecem aqui abaixo depois do clique. Isso, de acordo com a situação do workflow, que eu acho que vocês vão ver como o workflow é bem flexível. E tem dentro do card, bem visual, nome, e-mail, telefone. Lembrando que o lead, a chave primária principal é um e-mail ou um telefone. Então, é isso aqui. E nunca vai ter lead duplicado no construtor. Então, você consegue... Lembra das pessoas que nós comentamos, então você não vai ter duplicação. O mesmo lead, o cara pode ir para várias entradas. O cara pode ir no Face, no Insta, no site, e vai tudo consolidado num lugar só. E a gente chama de conversão. Então, é um lead único com várias conversões. Então, o nome, e-mail e telefone, criado há quanto tempo, em quanto tempo está parado, e escolta. E se eu quiser interagir com esse lead, é só clicar ali. Isso, você pode clicar aqui e também, Antônio, até o detalhezinho da bolinha amarela, porque não tem tarefa. Como é que o lead está aí, você está trabalhando e você não tem um próximo passo? Tá? Então, sim, você pode clicar no lead, aí eu já tenho uma interação muito rápida. WhatsApp, web, clicou, já vai direto para o WhatsApp. Se eu já estiver logado no computador, no celular, no WhatsApp, ele já me leva com o número de telefone da pessoa. Lembra do conceito lá? Cara, tem que ser atendido o mais rápido possível. Se eu vou ser atendido o mais rápido possível, tem que dar uma solução fácil. Então, no celular mesmo, o corretor recebeu a notificação e aí ele já abre o lead e já tem as atividades claras, Tony. Então, não precisa ficar no checkboxzinho aqui, anotação, ligação, e-mail, SMS. Quando eu clico em cada uma dessas, eu consigo relatar o que aconteceu com o lead. Exatamente isso. Então, vocês podem escrever aqui, anotação. É uma anotação básica, o que você quiser, anexar vários tipos de imagem. Se quero que recalcule ou não o vencimento desse lead, lógico, lembra isso, é tudo pré-configurável, né? E posso vincular uma tarefa referente a essa ação, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, eu não vou adicionar nenhuma tarefa, eu apenas vou colocar uma anotação nesse lead. Quando eu coloco a anotação, você vê até o detalhezinho do design que a gente se preocupa. Então, podemos logar uma anotação, fazer uma ligação. Vamos fazer um exemplo de uma ligação, então você pode já agendar uma próxima ligação a partir daí. Exatamente isso aqui, é Toninho no meu lead, vou fazer uma ligação. Ainda não, eu vou pegar aqui agora, vou adicionar. É, ligar para Toninho, posso escrever. Amanhã, prioridade alta, porque ele mostrou muito interesse, né? E para quem vai ser o responsável por essa tarefa? Ah, Fábio, mas eu sou um corretor, vai aparecer. Não, porque eu estou aqui acessando como gestor. Aí aparece corretor e imobiliária. Mas quem estiver cadastrando a tarefa, só vai aparecer para ele mesmo, tá? Como responsável. Então, eu vou agendar aqui essa tarefa. Agendando essa tarefa, Toninho, cai automaticamente lá na agenda. Lá na agenda que eu já mostrei. Exatamente isso. Então, você vê, tem que ser rápido e fácil. Então, é muito fácil a atividade. E lembrando, então, a gente pode também o e-mail disparar por aqui. SMS pode disparar por aqui. Se vocês não têm contratado até a solução do SMS, é só falar com a área comercial, abrir no chat, solicitar isso. Que é só fazer um pré-cadastro, que aí automaticamente dispara por SMS. Quer dizer, você pode mandar o SMS por aí. Manda mensagem e automaticamente vai chegar para o cliente. Pode sim, pode sim. Só que você tem que ter um pré... É tipo um pré-crédito, né? Você tem que comprar crédito para disparar automaticamente. Por causa das operadoras. É, isso aí, por causa das operadoras. Mas é uma coisa muito bacana. O próprio WhatsApp, porque você faz no WhatsApp Web, já registra aqui, fica tudo registrado no WhatsApp. E o principal, Toninho, o conceito do próprio Construo, que é a jornada completa. É o botão de conversão do lead, tá? Mas eu acho interessante comentar duas coisas. O seguinte, até antes dessa jornadazinha, Toninho, lembra do workflow, que é totalmente dinâmica? Eu vou sair aqui do lead, eu vou entrar dentro do lead. É a listagem. Então, caíram vários leads. Quem está distribuído para quem? Ok. Mas se cair 50 leads hoje, você vai ligar primeiro para quem? No conceito de uma hora, você consegue ligar para 50, seus corretores, será que você vai ter braço suficiente, sua house? Aí entra a questão do conceito do score. Não sei se você... O que seria o score? E o score, o conceito nosso é totalmente flexível também. É dar os pesos importantes para cada cadastro feito no lead. Exemplo. Ah, nome, e-mail, telefone para mim é 33% cada um. Então o cara vai ter 100% score. Mas ter o CPF e saber a renda, é mais importante saber a renda do que os outros campos. Então, isso tudo é pré-configurado com a sua equipe, junto com a nossa equipe aqui, com a nossa experiência no mercado. O que eu acho que o construtor, o grande diferencial, Toninho, como você, como a gente, é entregar uma consultoria para o cliente. Pegar as melhores práticas do mercado e aplicar para o cliente. Então, aqui, logo na primeira listagem, a gente pode separar, então, do que entrou, qual é a faixa de score. Então, poxa, entrou muito lead. E dá para ver também aqui, para o pessoal que está conhecendo agora as telas do lead, que tem muitos filtros aqui, né, em cima da listagem. Isso, e essa listagem dos clientes adoram muito, porque é muito fácil. Então, você pode buscar nome, e-mail, telefone, empreendimento, qual o dia que caiu o lead, quem é o responsável pelo lead, qual é a situação do lead, se tem a ação ou não tem ação do lead, né. E aqui tem uns números globais também. Você vê esse exemplo prático, o lead não está indo automático para o corretor. Ele está fazendo uma pré-qualificação. Então, ele está dizendo, existem leads que não foram ainda pré-qualificados e não vincularam o corretor. 1.527. Vamos ficar atentos para isso. E voltando aqui para a questão da faixa do score, então, eu quero saber, só vão entrar em contato quem tiver com score maior, porque entraram muitos leads agora. Lembrando que o atendimento do lead, o mais importante é a rapidez. E a solução ajuda isso. Então, você vê aqui, teste e apresentação, eu estou em qualificação, tem 89% desse score. Eu entro dentro do lead e aí eu consigo identificar o lead. Se for RD, até a facilidade para o corretor, tem que ser tudo fácil. Clicou, vai direto para o RD. Nós temos os campos que foram preenchidos no formulário e temos a conversão, Toninho. Então, se você vê aqui, um lead é um só, mas teve uma conversão aqui manual, foi cadastrado, depois foi dentro do próprio construtor. Então, tudo isso muito fácil, tá, Toninho? Muito intuitivo. Tá certo? É, Fábio, o nosso bate-papo aqui era para desse preâmbulo inicial da gestão de lead. Vocês que estão conhecendo agora a gestão de lead, não se preocupem. Vão ter outros vídeos no detalhe, vídeos tutoriais explicando para que funciona cada botão que o Tanner está gravando aqui para a gente. Nosso chat continua sempre à disposição dentro do painel do gestor e vocês podem estar tirando sempre as dúvidas por ali. Fábio, quer complementar com alguma informação importante na gestão de leads? Queria, eu queria só concluir o seguinte. Então, os leads caem, o lead tem uma importância como a venda, tem que ser atendido rápido, tem que ter o próximo passo rápido, tem que dizer quem é o responsável pela lead, mas principalmente orientar como ele abordar esse lead. Então, dentro do construtor tem até uma possibilidade de acordo com o workflow e de acordo com o produto, então para ficar mais didático e claro. Você tem um produto chamado Atalaia, que é um empreendimento. E o corretor, quando for, tiver no momento de atendimento do produto Atalaia, você tem como pré-configurar, Toninho, o checklist que a gente chama de orientação. Fale sobre o diferencial dele, que é a vizinhança, fale o diferencial do revestimento acabado. Então, não importa só ser rápido, assertivo e saber o próximo passo, tem que saber o que falar. Então, a importância do lead é isso tudo, isso tudo em uma tela só, bem fácil e bem direto. Eu acho que é muito importante falar dessa questão da orientação, deixar totalmente configurado e utilizar na potencialidade do construtor. Beleza. Perfeito? Muito obrigado a todos aí, continuem aprendendo aí com o construtor de venda. E depois vocês vão ver aí os treinamentos, Toninho, acho que bem detalhado, porque cada etapazinha tem uma explicação aí.